Contra a equipe da WP, a Lulu também. O Daniel e o Lulu, os dois melhores campeões do Yetis atualmente, me parece. E o time da Kabum sabe que a WP tá tendo muito foco no Yetis e tá sendo muito perigoso. Nossa senhora! Meu Deus, tá sendo muito rápido isso! Três bans pro team e o Lep instalou com o Jax. Olha a confiança, com o René que tá um aberto, vamos ver o que o Element também manja muito desse Jax vai fazer. Interessante, porque foram cinco midlaners banidos, né? Contra a da Lulu, que vale como suporte midlaner, mais cinco banidos. Quero ver o que o Yetis e o time vão jogar, né? Porque o Tarticard tá tão fora. Olha, o Lidari tá aberto, Soraka tá aberto. Tá aí, então. Cara, o cenário brasileiro ainda tem insistido bastante pro Pantheon, né? Bem curioso isso, o Turtle é um dos caras que mais trazem esse Pantheon. Costumam banir pra ele algumas vezes. E tá aí, agora o Dana Gordon vai escolher. Provavelmente já vai escolher pra ele ali e talvez o suporte é o ADC, para o Duns. Ali o Duns. E o de goleira tem um leque de campeões muito próximo, né? Sim, sim. Será que tem alguma coisa a ver? Já terem jogado juntos ali com o ADC suporte? Pode ser, pode ser. Acho que pode ser. Mas é que hoje também os ADC, a maioria dos ADC do Nacional tem o leque de campeões parecido. O Duns tem um leque parecido com o BRTT. Acho que o cara que mais foge é humano. É humano. Quem ainda joga de Sreal, sabe? Quem ainda tem que pegar um Cork, um Cosme, uma coisa que a galera ainda não usa muito, né? É, mas principalmente pra gente pro Mana e o BRTT tem campeões que... Ah, o BRTT até joga. Ele jogou no Brasil ano passado, né? Mas, se não me engano, ele jogou no internet no Anticard também. Chegou a jogar depois, mas pouco, bem pouco. E teremos Zyra, Lucian. Adoro essa botlane, meu Deus. Cara, Zyra tem um poder de zone incrível na botlane. Com o Lucian eles têm uma longa distância, bem interessante. Mas, Zyra voltando, então, pelo jeito aí, a gente tem visto bastante. Era um suporte que eu achei que fosse aparecer mais... Na verdade, não dessa temporada não. Quando houve as mudanças dos itens de suporte, digamos assim. Principalmente no Dream do Madrão Arcano. E ela não apareceu tanto que eu imaginava. Sim. Eu acho que... Eu concordo com você. Pensava eu que ela ia aparecer muito mais. Mas agora tá aparecendo. Tá. Agora a galera descobriu que ela pode combar com alguns outros campeões. Mesmo o Yasuo... É, SKT, né? É, SKT usou. Mostrou. Mostrou primeiro numa forma meio troll, talvez. Não troll, eles queriam usar a composição das skins no All-Star. Usaram só a bot lane. Não, não. É, não. Eles usaram contra o Feneric na fase de grupo, toda a composição. Não, mas antes. Antes do Feneric, eles usaram só a bot lane. Não, aí foi na final que eles usaram a... Tem e Zyra. Também. Aí eles usaram de verdade. Na final, no tipo de outro, na final usaram de verdade. E realmente tá se mostrando um campeão que tem um espaço. E eu acho que eles já previam essa Leona. Porque o Gigante é um grande jogador de Leona. Sim. Então vai ter que tomar cuidado. Que é uma dupla bem forte em termos de dano. O Burst que tem Leona e Graves é absurdo. Né? Então tem que tomar cuidado aí. Pode haver inversão. Pode, pode rolar inversão também. Mas creio eu, pode haver inversão para dar Kabum. Eu penso. Sim, sim. O Lupe pegou depois, né? Então eles não devem estar pensando na inversão. Eles devem estar pensando em onar aí a Zyra e o Lucian. Leicinho picado ali para o Dana. Vamos ver o mid lane do Tim. Ele vai mostrando a Cassiopeia. Gosta muito. Fechou. Fechou a Cassiopeia. Olha só, acabou com novos campeões ali. É, a Cassiopeia é difícil de aparecer. Sim. Né? O Tim jogou com ela recentemente, mas não foi levado muito a sério. Não foi na liga também. É. Então, vamos ver. Tô curioso. É para essa Soraka. Mas Soraka pode ser top ainda. Pode, pode ser top. Pode ser top. A WP pode dar um mind games ali e jogar esse Soraka na mão do Element no top. Apesar de eu não vejo muita característica do Element jogar de Soraka top. Mas talvez seja uma resposta aí que eles tenham na manga para esse Jax, né? Tá aí. Ryze. Ryze. Ryze é uma boa resposta para Jax. Apesar do Jax ali. Eu acho que não é aquele campeão que vai bater muito no Jax. Não. Eu acho que é um matchup ruim como a maioria dos matchups são para o Jax, né? Ó, o Renekton. Opa, o Renekton sim. É um matchup bem ruim para o Jax. Bem interessante. Vamos ver se ele vai locar. O Gigante tem 5 segundos ainda para escolher o seu campeão. Na verdade vai ser o campeão do Element, né? Uhum. E tá aí. Fechou. Vai fechar uma linha de frente muito forte com o Renekton e Pantel. E eventualmente, se quiser, essa Leona. Se quiser a Leona. Se quiser a Leona. Porque ainda a Soraka ainda pode ficar para proteger o Graves, né? A Soraka. Eu acho que qualquer suporte, assim, com muita cura, esse tipo... Mas voltado para esse tipo de utility, né? Como a Soraka, Lulu, enfim... A Karma também. Eles ficam muito fortes com farm e com itens, né? Sim. E a Soraka, principalmente, ela tem uma presença de lane muito forte. Dificilmente você vai matar uma Soraka. A Soraka vai ficar puxando, 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 puxando. Porque ela consegue ter uma presença global com o teammate dela. Sim. Não precisa sair como uma Cassiopeia precisa, uma Leblanc. Enfim, outros campeões precisam sair para poderem ser efetivos, né? Então vai ser bem interessante como o Yetis vai trazer. Tá aí. Vamos ver, então. O Yetis buildando o que ele vai buildar e como ele vai jogar. Eu gosto muito da Cassiopeia, né? Cassiopeia. Cassiopeia. Você é muito fã do Celote. Mais ou menos. E a Cassiopeia, ela proporciona também puxando muito rápido, né? Ela tem... Por que a Cassiopeia não aparece muito, meu irmão? Primeiro. Por quê? Ela é muito dependente do skill shot, certo? Então você tem que acertar. Principalmente o ult dela. O ult dela não é 100% certeza se vai atordorar. O cara tem que estar de frente. Se o cara tiver de costas, já não atordoa. Dá uma lentidão grande, mas... Dá uma lentidão, mas não atordoa. E outro alcance é muito curto. Alcance é muito curto. Tem que estar muito na cara ali pra conseguir acertar o ultimate. A maioria das vezes ela tem que gastar um flash. Como aí uma N, por exemplo. Tem que gastar um flash tibers, né? Nessa elas se equivalem. Fora, ela é muito dependente de mana. Ela é muito dependente do buff azul. Apesar da passiva dela ser muito forte nesse quesito, né? Também. Mas ela gasta muita mana, porque ela espama. Por exemplo, você acertou o quê? Você envenenou o cara. O E. O E é menos de um segundo de tempo de recarga quando o inimigo está envenenado. Então, meio segundo. Aí vai ficar E, E, E. Garras presas, 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 presas. E a mana dela vai caindo. Ela precisa de regeneração de mana. Precisa do azul. Lógico. Sabe disso o time da WP. Vai tentar acabar com o azul da Cassiopeia. Sim. Mas a passiva dela, acho que segura muito bem a onda a partir de algum momento. No early game, pesa muito. Normal. No começo, até o nível 6, 7 pesa muito. Mas a passiva dela, pra quem não sabe, cada vez que ela usa uma habilidade, ela vai gastar 10% a menos de mana e vai acumulando até 50% a menos de mana. E cada vez que ela vai usando, pode se manter infinitamente nesse 50% a menos de mana. Então, se o Tim conseguir utilizar muito bem essa passiva, que não é fácil. Parece que você fala assim, ah, vou gerenciar bem. Não é fácil gerenciar muito bem essa passiva. Se ele conseguir, ele pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas a WP precisa controlar esse azul, sim, se quiser lidar bem com a Cassiopeia do Tim. E a Cassiopeia também é aquele campeão que se não entra rápido no jogo, não entra mais. Tá aí, então. Vamos ver, vamos esperar. Pra ver como é que o Tim vai sair com essa Cassiopeia. Zaira, temos Lucin, Jax. Melão, pegando aqui, falar de feitiço de invocador. A gente tem o Lep de teleporte e o Element não. Olha, a WP, jogo contra a Mad, foi o jogo que definiu as vagas, a vaga da WP. E a Mad cometeu esse erro. Botou o Renekton, foi de Renekton sem teleportar, contra o Jax do Element com teleportar. E o Element acabou com o jogo sozinho. Sim. Olha, realmente é bem delicado isso, na minha opinião. Muito, muito. Então, vamos ver como que a WP vai forçar com isso. Eles não tem aquele engage super forte, né? Eles não tem, principalmente por causa do Yetis. Yetis de Soraka não vai ser aquele campeão que você vai ajudar no engage muito bem, assim. Você vai conseguir matar rápido, forçar uma luta 4x5 rápido, já matar alguém. Não, seria uma Oriana aí no lugar pra ele ter essa cor perfeita que é a WP Care. É, porque aí você conseguia iniciar um teamfight 4x5, matar alguém rápido e trabalhar nessa vantagem. E lidar bem com o split push do Lep. Porém, eles não tem isso. É, vai ser delicado. Sim. Tanto que ele veio de curar, né? E do outro lado, o team veio de incendiar, né? Então, o team vai tentar pra agressão, pra cima do Yetis. E o Yetis veio com o sustento. É de uma Soraka, tem duas curas, né? Normal e do ult. Ainda vem de curar. Tem o curar do AD Carry. Então, tenta se basear no sustento um pouco o time da WP. Vai tentar levar essa lane phase o máximo que puder pra farmar, como você disse. Pegar itens e tentar ficar forte com os itens. Essa é uma composição que eu achei muito bem a Leona do... Desculpa. A Vayne do Digoleira, né? A Vayne do Digoleira, sim. Que tem um ou mais suportes, entre aspas, fora o suporte de ofício, né? Como a Soraka. A gente viu essa composição há muito tempo atrás. Logo quando a Lulu foi lançada, ela tava muito mais forte que é hoje. Em termos de multiplicador, de poder de habilidade nela. E o que a equipe do Dignitas fez? Botou Lulu top e Soraka no meio. Não, era isso. Com Janna suporte. Ou qualquer suporte desse tipo. Geralmente era Janna. E um hiper carry como a Vayne. Isso funcionava, eles foram campeões. Eu não lembro qual evento que foi. Mas eles foram campeões abusando dessa composição. Sim. Né? Então. Mas o Graves também escala muito bem. O Graves já é um suporte... Desculpa. Um ADK muito independente, né? Sim. Ele tem um burst muito alto. Então, mesmo se focando ele, ele vai conseguir dar muito dano em pouco tempo. E a passeio deixa ele muito tanque. Muito. É. É o grande diferencial. E eu vejo ele como uma boa resposta pro Lucian. Assim, eles são bem parecidos se você for pensar, né? Os dois tem um pouco de burst. O Lucian tem, velho. Joga o fecho e dá dois hits. Seria um burstzinho. O Graves tem o seu burst de efeito colateral. Meu Deus. Certimate. Tem também o saque rápido de uma, a perseguição implacável de outra, né? Que funciona praticamente do mesmo jeito. Então, vejo como uma boa resposta. E é isso, Melão. Bora. Primeira partida da série. Kabum contra a AWP. A AWP está na frente da equipe da Kabum. Apenas um pontinho. Está cinco pontos. A Kabum está com quatro. Os dois times jogaram quatro vezes, né? Uma vitória, dois empates e uma derrota para a AWP. E a equipe da Kabum, uma vitória, um empate e duas derrotas. A Kabum vem muito forte em eventos mata-mata, né? Em campeonatos de mata-mata. Crescem muito nesses momentos. Mas a gente tem visto aí na liga, por enquanto, não se encontraram, né, Tisha? Tá aí, então. Vamos esperar para ver se vão se encontrar os dois times invadindo. O time da Kabum já está ali no vermelho. Vai usar a lente para tirar a sentinela. 30 segundos para liberação das torres. E começado de lente para tirar essa sentinela. Bem interessante. Tem o gigante começando com a lente, né? Ele não utilizou. Está aqui o gigante. Já vai voltando. Muitas sentinelas sendo utilizadas, né? Agora com a mudança do totem, que é o muleto da sentinela. Você já pode usar com 30 segundos de partida, né? Isso. Isso. Aí depois o tempo de recarga dela volta ao normal. Mas mesmo assim, o primeiro tempo de recarga dela é de 30 segundos. Então possibilita esse tipo de jogada. Mas olha que interessante também o que possibilitou, né, isso. Olha na invasão o que teve. Tantas sentinelas disparadas pelo mapa. O que a gente tinha antigamente, né? O que tinha na season passada. Onde os times invadiam e colocavam muitas sentinelas disparadas pelo mapa. Então tá aí, ó. Não vai rolar aquele roubo trocado. E a gente vê a WP aqui no vermelho da equipe da Kabum. E a Kabum vai fazer seu próprio azul. Vamos ver se o Dana Gorn vai invadir e roubar o vermelho, né? É o que ele precisa pra responder a altura. E a Kabum, como a gente havia preguiço, né? Com o ditado. Força inversão. Por tantos motivos. Eu acho que é muito forte. Graves e Leona contra essa dupla da Kabum. E outra, o matchup para o Jax é horrível contra o Renekton. Sim. E outra, Melão. Como você disse. A Leona é level 2. Pegar a Zyra, acabou. A Zyra não tem como escapar, né? Fica complicado. Tá aí no mid a briga entre Etz e Tim. Os dois level 1 ainda. Vai invadir o vermelho, sim. E vai. Início de jogo, 2 minutos e 30. Dana Gorn tá roubando o buff vermelho. Exatamente, Tixinha. Então tá aí. Bora pro game agora. Kabum contra a WP. Eu quero ver esse duelo aí. O Tim já tá botando uma pressão no Yetz. Abusou do nível 1. Porque o Yetz começou com o chamado estelar. Que é normal priorizar o chamado estelar quando você vai de Soraka no meio, né? Pra poder puxar mais rápido. E não tinha ali o seu curar pra poder se manter mais tranquilo na lane. A gente vê então o Tim com uma boa vantagem. E tá aqui agora. É só o gank pra cima dele. Pode ser um Force Blunt, Tixinha. Muito curar, mas é Force Blunt para o Tim. O Tim consegue ali antes dos 4 minutos, entretanto. Tati, um Jax gankando ele também. É. Da onde saiu um Jax level 1 gankando o Yetz do vídeo? Acho que é isso que ele deve estar pensando. O que que veio fazer o Lap aqui? Mas tá aí. Triple gank. Kill para o Tim. Vai dar uma boa vantagem pra ele na lane. Enquanto isso lá no top, o Dance e o Espion tentando abusar demais do 2x1 pra cima do Element. Chega no bot ali o Dana Gorn e usa toda a mecânica do Lacey e vai ajudar o Lap a farmar um pouco e segurar essa wave. 1x0, Kabum. 800 de gold na frente. Então tá aí, olha só. Vai rolar o dive. A gente não pode rolar o dive por aqui, ele é aprisionado, mas rola... Eles não tem dano suficiente, nem vida suficiente pra tancar essa torre, né, tipo? Sim. Então tá ali. Nossa, o time vai botando muita pressão. Pelo menos o Espion tem um sendear, né? Mas mesmo assim, não vale a pena dar o dive ali no Renekton. O Element também tem flash, pode sair. Pode ser o dive, mas antes veio o gank, tem o sendear ticando. O Dance tem que usar o curar, porque tava tomando bastante dano do Turtle. Chegou na hora certa. Olha isso. Sai com pouquíssima vida, recua. Tá aí então, o Element vai sair vivo, porém vai ter muito farm negado, vai perder bastante ouro de experiência nessa brincadeira. Nossa, o Espion tomou um tiro de graça por ali. Mas é isso, tá tranquilo. Enquanto isso, o Danagorn vai ajudando o Lap a segurar essa torre. E olha, Melon, vamos esperar. O invogador saiu do jogo. Foi salvado mais uma vez. Exatamente. Gigante acabou saindo ali. Ah, eles falaram rapidão. Não, é só o Gigante mesmo. Ah, então tranquilo. Então, agora tem que ir rápido o Gigante. É, tem oito minutos. É, oito minutos sobrando. Mas tá tranquilo, então esse início de jogo ali, melhor pra Kabum. Eles abriram mão de puxar em quatro a torre do top. Sim. Que eu achei que eles fossem fazer. Por quê? Aquele Jackson apareceu no meio porque o Lap tava acompanhando o Danagorn na jungle pra pegar um pouco de experiência. E é normal a gente ver esse tipo de votação quando eles vão pro top. Sim. Então esse gank no meio ali foi super do além mesmo. Foi surpresa, sim. Nossa. Mas eu não sei. O que você acha que é melhor? Esse gank ou levar logo a torre do top? Esse gank. Esse gank. Eu acho que foi melhor. Mesmo porque vai deixar o team agora numa situação muito favorável contra a Soraka. Nessa kill, vai dar um item a mais. Tá, foram 300 de gold. Foram. Mas não assim. Dá um Dorans a mais às vezes. Alguma coisa a mais. E outra nega muito experiência e ouro do Yetis. Perdeu toda aquela wave que ele tava. Perdeu todo o ouro da wave. Perdeu toda a experiência. Quando voltar, o team vai tá um level na frente com um item na frente. Vai poder atrapalhar ainda mais a vida do Yetis. Então, eu gosto muito dessa kill cedo na lane. Principalmente no mid. O team vai pegar nível 6 antes do Yetis. Vai. Vai pegar. Vai pegar. Se nada acontecer, né? É, se ele não for gankado. Enfim, dificilmente ele não vai pegar antes dele. Então, bora voltar pro game. Já foi despausado. Então, tá aí na tela. Cabum contra a WP, tixinha. E aí, Melão. 1x0 pro time da Cabum. Early game. Por enquanto, são só 4 minutos de partida. E olha o team pegando a kill. Vai. Não, o team. Melão. Voltou. 1k e vai rolar o gank. Nossa, tá aí. Deu um buff pra cima. Ah, acabou o vermelho. Acabou o vermelho bem na hora. Tá chegando o Yetis no top. E vai rolar outro pause. Você acha? Eu não sei o que houve. Então, bora. Para a outra tela aqui. Calma, galera. Pequeninho. Vai rolar outro pause. Vai rolar outro pause. Vamos esperar. Pra ver o que acontece. Como eles... O que que tá acontecendo com a internet dos teams. Tá aí. E tudo mais. E voltou, mas voltou na frente. Exato. Está 3x1 para o time da Cabum. É, então, pelo jeito que aconteceu. Uma kill pro team. Outra kill para o Lep. Isso. Eles conseguiram... E uma kill pro Yetis. Isso. Então, tá aí. Rolou uma troca. Um pouco na frente. A equipe... Dá. Cabum. Bom. Dance na tela. Vai farmar um pouco. 35 contra 48 de farm no de goleira. O team tá ali recuando. Então, vai voltar no nível. O team tá fechando o grau. Vai pro grau pro fã do Jatine ali antes. O Yetis também vai. Mas o Yetis não tem itens. Pode ver que o team tá bem na frente. Não tem itens. Vai farmar do jeito que pode. Dance também tá farmando. Da maneira que consegue ali na bot lane. Melon. Muitos pings. Dragão tá guardado. Mas ainda não vai ter nenhuma tentativa de dragão. Opa. E olha só. Agora o team encontra com o Turtle por ali. Olha só o dano que tem. É muita coisa. É um dano muito constante. Que a Cassiopeia consegue aplicar em cima dos adversários. E tá aí. O Turtle agora acaba recuando. E o team vai voltar tranquilo. Pra sua mid lane. E pressionar ainda mais. Daí então. O Lep e o Element vão trocando. Os dois level 5. O Lep tem que o Element não. O Lep já voltou. E tá de sete vampiro. Que o Element não tem ali. É. Dano suficiente. Quanto o Lep tem. No bot pode ir pra cima do de goleira. O dano da Zyra. Meu Deus. É uma Zyra suporte. E mesmo assim dá muito dano. Melão. Cara. É impressionante. Ainda mais com o Zyra da Dano agora. O Zyra tem um dano muito grande. Ele é só agora um 30 ativa de dive em cima do Dance. Tá chegando por ali também o Turtle. É um 3x2 esse momento. E o Dance muito machucado. Chegou por trás o Dano agora. Ele tentou. Ele ia tentar um gank ali por trás. Ia tentar atrapalhar. Mas não conseguiu. E no top. O Lep pode ser solado. Conseguiu atordoar no mid. A briga entre o team e o Yes novamente. É muito dano sendo causado por parte da Cassiopeia do team. O Yates tá em apuros. Mas ainda tinha ultimate. Tinha curar. Conseguiu segurar bem. Então tá aí. Como ajudou o team. Aquele gank. Ele permanece bem no farm. O esperado era ter a Soraka. Na frente. Nesse quesito. Botando a pressão. Jogando o team pra debaixo da torre. E o team tá fazendo isso. Tá aí. Então vamos abusar de farm na jungle agora. Tentar. Já que a lane não tá puxada. Tentar pegar o que podem. O team volta pro Lep. Mais farmando. 2 barra 0. 52. 53. Vai aumentar bastante farm agora. Ele ainda tem muita grana guardada. Porque tá com poucos itens perto do que ele tem de farm e de kills. Ele voltou uma vez já. Ele conseguiu comprar o Calice. E o Tomo Amplificador. Vai pro Grave Fun. A gente vê que o Yates voltou agora. E comprou o Calice. E o Tomo. Então. Como tá na frente. O team que ainda não voltou. E já tem os mesmos itens do Yates. Então quando eu voltar. Vai. Ainda não tá na frente agora. Em itens. Mas quando eu voltar. Vai ficar muito na frente. Tá aí o Lep. Vai. Segurando. Não esperar. Um matchup muito pior pra ele. A inversão ajudou nesse critico. E agora ele já tá com. O Malfange de Pigeowater ali. Vai. Vai se manter assim. Com o Clunalane. Mas a gente vê. Se o Element vai pra cima. Ganha troca. Olha o team. Acabou roubando o Spectrum maior. Ali. Vai rolar um Gunk. Um Dive no Lep. O Panther vai cair. Vamos ver. O Tanto chegando. O Element. O Toeiro que tá tancando. O Lep vai atordoar. O Element. Vai pra cima. Não pode gerir ficar bem. O ultimate da Soraka. Aqui o Piga pro Turtle. Nossa. Saiu com pouquíssima vida. O Element. Lá na bot lane. A troca foi. Por parte do time da Kabum. Mas a WP recuou. 3x2. Melão. Então tá aí. Se não fosse o ultimate da Soraka amigo. Ia ser uma troca. Teria sido ok. Mas é isso. Que a Soraka é forte. Ela tem a presença de mapa muito grande. E o team agora consegue botar a pressão de frente. Vai pra cima. Força o flash dele. O team vai acabar desistindo. Vai continuar. Vai continuar. Flashou. Incendiar mais umas garras. E que nem spree para o team. 301 amigo. Como domina a Cassiopeia o team. Meu Deus do céu. É por isso que adora. Ah o team gosta de Saindra. De Syndra. Gosta de Cassiopeia. Ele adora campeões diferentes. Exato. A Syndra tem dado bastante popularidade. Principalmente como resposta a LeBlanc. Mas a gente vê que agora por exemplo. A WP baniu tanto a LeBlanc contra a Syndra. Então ele já respeita essa Syndra. Em qualquer matchup possível. Então é realmente bem respeitada a Syndra do team. Apesar de ser o campeão que ele ficou famoso. Mas espera só um pouquinho. Olha só o Wessel. Vai ter tudo estimado. E olha esse burst amigo. O Dan se convidindo no lance. Está para trás. Tem o teleportado agora do Lep. Vai chegar para ajudar seu companheiro. A equipe da WP vai tentando recuar. Não vai chegando ninguém da equipe da WP. Só o team por ali. Tem o flash do gigante. É isso. Vai chegar à toa. Então tá. Vamos esperar Melão. Vamos ver aí o que vai acontecer. Se vai ter dragão. Se não vai. De goleira está por ali. Dando recal. O team vai voltar para o mid lane. Opa. Está aí. Voltou para a gente. A gente já vai voltar para o jogo. Exatamente galera. Coisa rápida. Já voltou? Não. Já voltou? Boa. Voltou. Então é isso. Bora aí. Tá aí então. Direto na partida. Double buff ali no team. A WP tenta conseguindo se segurar. Conseguindo responder. 4 a 3. Dragão ainda não foi cogitado por dentro do team. Vamos chegar na marca de 12 minutos de partida. Element farmando. Ele precisava ter pego aqui em cima do Lep. Para deixar o lane dele um pouco mais tranquilo. Exatamente. E está aí o team na marotagem. Ele está escondido. Se alguém passar por ali ia tentar alguma coisa. Mas não. E o Dana agora vai tentar o gank. Olha só como ele acerta o da Sônica. Tem lentidão em cima do Element. Olha ele já tentando sair. Vai chegar agora. Para o Turtle por ali. Vai cair no céu. É a torta do Alo. E é morto pelo Dana. E agora o Turtle chegou sozinho por ali. Todo mundo em cima dele. O Dana Gorn é flecha. Dá lentidão. Tem ultimate da Sônica. Mas é double kill para o Dana Gorn. Double kill para o jungler. Dana Gorn chegou muito bem. Soube utilizar toda a mecânica do Leicin. Na hora que poderia. Deu ultimate para matar o Element junto com a Onda Sônica. Depois viraram o foco para cima do Turtle. E conseguiram finalizar de goleiro. Tem que tomar muito cuidado com o team. É uma Cassiopeia. Está de double buff. Está com itens. Tem ultimate. E olha como tem o Clear Wave. Nesse caso a Cassiopeia substitui bem os Higgs. É um Clear Wave muito bom. É mas não tem tanto o poke dele. Ou aquele que... O range né. É o range. E não tem tanto aquele Clear Wave de longe. Que ele consegue simplesmente dele né. O Yates que é uma das grandes armas do Ziggs nesse quesito. Ele pode. É na metade do caminho já para uma outra rota. Conseguir. Conseguir limpar ali. Uma leva de Minions. Impedir que alguém leve uma torre. E ele dança. Um baroto. De cara. Ele ia dar de cara com a Leoninha do gigante. E o mid acabou o double buff do team. Ele vai puxando. O Yates está com pouca mana. O Yates na verdade está sem mana alguma. O dragão pode ser iniciado. Isso é muito bom para o time da Kabum. Porque o Yates não tem 20 e nem mana. Tem visão aí. Todo mundo da Kabum vendo. Mas eles não podem trocar. O dragão vai ficar de graça para a Kabum. Primeiro dragão do jogo. Na mão do Danagorn. Então está aí. Então está aí. Danaga leva o primeiro drag. Já abre ali quase 3 mil de ouro na vantagem aqui da Kabum. Outra pressão. Danagorn acaba errando ali. Onda Sônica desvia o Turtle. E o azul é roubado. O gigante está ali perto. Tem um mundo. Deixar tranquilo. Né. E a Kabum vai pressionando. Está aí. Tem chinelas sendo limpadas. É. Vamos esperar. A torre vai sendo destruída. O azul foi destruído. Está aí. Segunda torre da WP. A WP na frente em questão de torres. Exatamente, Ticha. Eles conseguiram levar cedo a torre do Bot. Agora nesse espaço a resposta foi levar a torre do top. Está aí então. Só tirando o chat. O azul é sendo feito. O time precisa desse azul. Já que na hora do roubo ali. Ele acabou não ficando. Conseguiu. O Element tentou atrapalhar. Vai virar para cima do Dana. Meu Deus. O dano do Element. Já com essa Tiamat. Pelo amor de Deus. Muito forte, Melão. Exatamente. Então está aí, Ticha. O WP vai tentando se segurar aí. Na questão de ouro global. Com essa torre a mais. Sim. Eles vão fazendo rotações agora para o Bot. Tão fazendo farmar. O Clear Wave do time. Está sendo bom. Soraka e Cassiopeno. Os dois campeões. As duas campeãs na verdade. Tem um Clear Wave bom. E o D ainda mais sendo bem forte na partida. Consegue com os itens. Tem uma regiões que sempre. Para poder spamar. Wave atrás de Wave. Para o Bot. Deu lentidão no Gigante. Deu bastante dano. O Gigante foi obrigado a recuar. O Dana Gorn vai fazendo o vermelho. Espan também está de buff azul. Teve o buff azul do roubo. Acabou saindo. Está aí. O D ainda está de veneno. O Clear Wave está de Clear Wave. Acabou. Vai segurando no mid. E a WP tentando fazer alguma coisa. Nas outras unidades. Então está aí. O Lep vai puxando naquele split push. Farmando numa boa. Para o Douro Global. Ele já tem o dinheiro para o Espado Restruir do Lep. Já tem. A gente vê a vantagem dele de ouro em relação ao Element. É baixa. Mas se eu tenho nesse matchup. Renekton contra Jax. E o Jax está empatado. Ou está um na frente. Já está na vantagem. Enquanto isso. A equipe da Kabum consegue levar essa torre do meio. Deixa tudo igual em torres. E logo uma do meio. Olha só. O Element já pegou por aqui. Vai ter um inseto dando a guarda em cima dele. Chega pelo outro lado o Duns. Olha o teammate do Element tentando ajudar. Ele flash ainda. A Soraka do Yet salvou totalmente a vida do Element. E ele sai ali numa boa. Aquela. Mas saiu. Saiu. Gastou o Flash. Precisou do ult da Soraka. Do Curade e tudo mais. Mas mesmo assim. Saiu vivo. Tá bom. E olha. Flash. Tem o teammate da Leona. O Team está muito morto. Neutralizado pelo gigante. Está na 3 barra zero. O Team. Ótimo engage por parte do time da WP no Team. O Team virou agora. Cadê a Soraka do meu time? É. Não tinha uma Soraka para ajudá-lo. Olha só. Agora o Turtle vai cair dos céus por ali. Mas o Lefe já recua numa boa. Não conseguiu devolver com a torre. E a vantagem de ouro da Kabum, que era de quase 3 mil. Agora está em 2 e 500, Tisha. Duns vai chegando para destruir a torre do bot. Tisha vai expulsando o Yates por ali. Muitos minions. Ele consegue limpar da maneira que pode. O Eston vai chegar para atrapalhar. O Yates desvia. Pode virar para cima do Eston. Banana. Chama de estelar. Tenta dar bastante dano. Chega também agora a ajuda da Leona do gigante. Está por ali. O Turtle não tem ultimate. E a Kabum recua. Está aí. A Kabum não consegue levar essa torre. Estão muito preocupados em dar dano. Em tirar e desonear o adversário. O que não deu certo. E está aí. Kabum um pouco na frente. Mas não acelera o jogo. E a equipe da WP agradece. Querem segurar um pouco mais essa partida. Na verdade, para a Kabum também é bom. Tem o Jax. Tem a Cassiopeia que fica mais forte daqui a pouco com itens. Ao invés ele vai fazer Máscara, Leandres e essas coisas. As penetração mágica na Cassiopeia funcionam muito bem. Tem o Lucian que continua muito... Durante a partida o Lucian continua muito forte. O undercarry muito forte. Então acho eu que está tranquilo para o time da Kabum também. Eles irem enrolando do jeito que dá. A vantagem está de 2k e meio para a Kabum. O Dragão ainda não está vivo. Não tem muito objetivo fácil para eles. E é por isso que só farma e enrola um pouquinho. Exatamente, Tichinha. Quanto maior ficar esse Jax do Lep, melhor. Mas também essa Soraka aí, amigo. Hum, sei não. O problema da Soraka é que o sustento dela só aumenta. Exato, não tem muito que pare. Olha o dia só o gigante que vai acertar para o ultimate. Chega para trás do Benagornia. Focado, é muita coisa em cima dele. Acabou indo para o Iets. Agora o Element está... Girou pedra ali por conta do ultimate do T-Nose. O Tim garante, a eliminação dele é um para cada lado. A equipe da Kabum não para. Vai para cima, o Lep por ali tomando bastante dano. Já recua. O gigante pode ser o alvo, pode ser o próximo. Mas é muito sustento. Olha quanta cura na equipe da WP. Mesmo correndo, mesmo atrás, eles conseguem mais um curar. E agora o foco é o Turtle. Pouquinha vida em cima dele. Ela só o veneno. Consegue sair com menos de 50 de vida. A equipe da Kabum está sofrendo por conta de tanto curar. Está aí, então. Vamos que vamos. O time da Kabum conseguiu expulsar a WP. Quase matou o Turtle. Fazem a rotação. Acabam pegando o buff azul. Opa, alguém contou errado o tempo. É. Falta 25 segundos ainda. O Lep fica dançando ali no pit do dragão. Exatamente. Eles estão sendo vistos. Tem que tomar cuidado. Eles vão esperar mesmo. Olha só. Bem estranho. Está aí, meu irmão. A WP está vendo todo mundo por ali. 10 segundinhos. O problema é, depois de uma teamfight, a WP já voltou, né? E acabou não. A WP voltou, curada. Comprou o que tinha ganhado de ouro. E está aí agora. O Element tentando forçar o Maze. Vai recuar agora. Olha só o Dana Gornin vai para cima dele. Acertou um da Sônica no meio dos Minions. Vai tomar lentidão. E essa por ele dá aquela bicuda lá em sec. O Team está por lá. Vai cair o Pantheon dos Céus. O Element está quase morrendo. O Dana Gornin fica com mais uma kill. Já é essa terceira na partida. E o T-Nose tem o teammate, mas não vão para cima. Acabou de sair o teammate do Team. E o interessante da Cassiopeia é que ela ganha velocidade de movimento. Então o Team consegue. Acerta o Q. Ele dá lentidão no W. No inimigo. Acerta o Q no inimigo. Ganha velocidade de movimento. Então consegue sair. Consegue escapar. Vem fazendo uma partida sensacional de Cassiopeia e o Team. Exatamente. Quem sabe aí descobriu outro campeão. Outro campeão. Que ele é especialista. Ainda Syndra. Isso pode complicar para os seus adversários. Quando você tem um cara que é muito bom com dois campeões. Que tem dois campeões. Que nem são muito populares. Né Tisha. Você acaba tendo que gastar muitos bans em cima disso. Olha aí. A equipe da WP vai fazendo esse dragão. Pelo jeito vai ficar com ele. Vamos ver se a equipe da Kabo vai tentar roubar. A equipe da WP fica para eles. E olha por que. Deixaram o Lep no split push. É e o Lep tá agradecendo né. Às vezes a escolha é de você parar. Não brigar por um objetivo como o dragão. Deixar o Jackson Farm no top. Tentar chamar a atenção do resto do time. Pode ser uma boa escolha. A WP por enquanto vai caindo nessa. Ou a Boom também. Não precisa e não quer lutar. Vai deixando o jogo cedo. Exato. E no meio do caminho o Lep para para cobrar pedagem. E vai fazer o vermelho por aqui. E só recuo agora. O Lep que pelo jeito ali. Pelos itens. Ele vai primeiro para o Fabric. Aí então. O time da WP. Respondeu legal as ações do time da Kaboom. Foi até. Tava com mais. Tava com 4 mil de ouro na frente a Kaboom. Chegou a ter no maior do jogo ali. Mas respondeu bacana. O Yetz não se perdeu na partida. Ele conseguiu farmar. Mesmo com aquela kill. O time não conseguiu abusar muito do Yetz. Tirar muita vantagem disso. O de goleira. Farmou bem. Não tanto quanto o Duns. Mas farmou bem. Tem uma kill no jogo. Tá forte. Pode ser um segundo. Tem uma da Boom gigante ali de Leona. Isso pode atrapalhar ainda mais a vida em engage para cima da Kaboom. A WP segurou muito bem. Gostei de ver a maneira como eles estão respondendo as ações da Kaboom. Sim. Eles estão segurando em termos de dragão. Sim. Os dragões aí estão segurando o ouro global. A WP não deixa a Kaboom disparar muito. Já começa o controle de visão pelo Barão. Aos 22 minutos. Tem espada do rei destruído ali no Jax. Então já se preocupam. Tem a Cassopeia que é uma metralhadora. E vai indo bastante para cima. Tá aí então. Farma ali. Dance com Aspion. Vão para o bot lane. Tem a torre ali pronta para ser destruída. Antes disso o Lep vai farmar. O Lep tá abusando demais dessa parte da jungle. Agora sim a torre vai cair. É a terceira torre para o time da Kaboom. 3.300 de ouro na frente. Kaboom na frente da AWP. No top Lep com o seu vermelho que roubou. Vai sair correndo. E vai cair essa torre para a AWP. Iguala então 3x3 em torres. As três torres que caíram para cada equipe são as mesmas. E olha só o Dana vai para cima. Ele tá mandando muito bem com esse licinho. Hoje vai pegar mais uma kill não. Deixa para o time. Acertou a onda Sônica só para garantir. Se precisasse ele pular. Sim. Aí o time acertou mais um veneno ali. Já era. Ele acabou. O gigante só aceitou. Ele até voltou. Não gastou ult. Não gastou plástico. Gastou nada. Sabia que já estava morto. Pressão da Kaboom na torre do mid. Vai cair na grande estocadena. Tá logo do lado ali. O panda é tipo um rapel. Ele sai do lado. Mas sai direto no veneno. Tenta atordoar o ultimate das áreas do West. Foi bom. Deu knock up. O time pega mais uma kill em cima do Turtle. Dessa vez de goleiro a semana. Vai ser obrigado a ficar muito esperto para não tomar o dive. Enquanto isso no top. A ilha do Lep. Tá ali. Não sai dessa rota. Fica pressionando a equipe adversária. E a WP não consegue forçar a luta com a Tx5. Porque o Lep vai teleportar para lá. E o Element. Realmente. Tá fazendo falta teleportar na mão do Element. Ele trouxe incendiar, ao meu ver, para tentar esse 1x1. Para tentar anular desde cedo o Lep. Mas a equipe da Kaboom só inverteu a lane. E a parte mais crítica do matchup. O Lep se safou. Olha, Melão. Olha que perigoso. De goleira fazendo o buff azul. Tem uma sentinela. Ele tá destruindo a sentinela. O Dana Gordy tá por ali. Já viu. O Dana Gordy vai tentar entrar. Não tem golpear. Acertou um da Sônica no de goleira. Que é bom. Tem visão. Colocou sentinela lá dentro. Chegou todo mundo. Agora o Dana vai ser obrigado a voltar. Acertou de novo. O Espion tá por ali. Será que o Dana Gordy vai? O teleporte do Lep. Tudo por um buff azul. Vale muito. Golpearam. Ficou com o Dana Gordy. O Lep vai para cima. Consegue a todo lado dos jogadores. Chega pelo lado. Danza todo o follow up do team. O Gigante dá o ultimate. Mas não foi suficiente. O Espion fica com a kill. E essa ainda tá por ali. Outra onda Sônica. Cara, acertou onda Sônica. Tem que ir para cima. É régua. Cara, o Gigante salvou o resto da sua equipe. Esse ultimate. A movimentação que ele fez. mais para baixo. Salvou a equipe da WP de não perder 2, 3 ou até um Waze por ali. Então, bom trabalho do Gigante. Olha só agora o Turtle. Vai ter tudo em cima dele. Morreu um double. Kill para o team. Tá jogando demais. 8 barra 1 barra 2, Tichinha. Pegando tudo quanto é kill. Castiopef dada é um problema, Melão. É muito problemático. Muito forte. Já tá de rabadão. Vai agora para o canal do vazio. Cai a torre. Cai o inibidor. E a Kabum, pelo que parece, vai para o GG. Será que eles vão para a torre da base? Vão. Vão para cima. Na verdade, o Gigante. Acabaram os Minions. Então, vão recuar. Tichinha. É cajado do vazio ou será que pode ser um setor relay? São os dois. Podem ser os dois. Mas antes, pode ser a teamfight. Acabou tirando o element do ultimate da Zarya. Mas não foi suficiente. O Gigante vai morrer mais de uma vez. O Turtle ia cair, mas preferiu por cancelar. Viu que estava no meio de todo mundo. E agora sim, a Kabum volta. Então, está aí a equipe da Kabum com a partida na mão nesse momento. Eles ganharam duas teamfights praticamente seguidas. Uma atrás da outra. Sim. E estão aí muito na frente nesse momento. Abrem 9 mil de ouro quase para cima da WP. A composição da Kabum deu muito certo. O team entrou muito bem na partida. Está 9 barra 1 barra 3. Um farm altíssimo nesse momento. Então, ele vai voltar agora com bastante grana. Vamos dar uma olhada no ouro. Ele já gastou. Ele fez guarda territorial, né? Só ganhar não chegou a fechar nenhum item. Ele deu upgrade na lente. Ele fez guarda territorial e deu upgrade na lente. Então, ele está indo para o Relay. Porque ele teria dinheiro para fechar o cajado do vazio. Sim, sim. Creio eu que o Relay escoma muito bem com a máscara. Ele não fez a máscara ainda. Com a Leandris, na verdade. Ele não fez a máscara ainda. Então, o cajado do vazio seria uma opção viável. Mas, por ele não ter comprado. Sim, ele tinha grana suficiente. Ele deve estar querendo ir para o Relay. Exato. Então, ele falou. Poxa, agora eu estou com essa grana aqui. Já quero correr lá. E eu teria a chance de comprar só o Cito do Gigante. Tá, isso não vai me ajudar muito. É, ele guardou. E olha só. Agora o Tigreira é pego. Está por ali. Olha só o Tim. É atordoado pelo Turtle. O Espion utilizou a serção da Rainha Gélida. Mas, não pegou em ninguém. Então, vão recuando os jogadores da AWP. Mas, o Dana Gorn não desiste. Está muito abusado hoje o Dana. Tá, o Dana Gorn está jogando solto. Está jogando tranquilo. E como o Toboco gosta de falar, o lecinho da Anagorn é 8,80. Nessa partilha vai ser no 80. E 2. É, 82. Está bem forte mesmo. Está encaixando muito bem as jogadas. E olha só. Agora o Dance. Está vindo no Split Punch. A gente vai conseguir pegar essa torre. Vai pegar por ali o Turtle. E o Turtle. Só se dá mal nos Ultimates. Não está conseguindo pegar ninguém com ele. Demora muito. Tem que ter o timing. Você tem que saber o timing. Nessa grande estocada aérea aí. A hora que vai cair. E demorou demais. Deu tempo do Dance. Destruir a torre. E ainda sair com a perseguição implacável. E fora isso. Vai dar tempo da Kabum. Fazer mais um dragão na partida. O ouro vai ficar com mais de 10 mil de diferença em 27 minutos. Kabum na frente. Pronta para vencer a primeira partida da seta. Exatamente, Xen. Você disse tudo. Eles estão ali se preparando para aquele push final. Talvez Barão antes. Sim. Naquele momento em que o Nibidor esteja para nascer. Em que a equipe da WP vai ter que tirar algum jogador. Para poder defender o Nibidor dos Super Minions finais. Enquanto isso o Xen também vai abusando um pouco desse push. Ele só joga. Pega os 3 Minions de trás ali. Ele está muito forte. Dá um Q ali atrás. E já era. O Gigante vai dando um bait. Na verdade. Para a galera da Kabum pensar que o Digoleira estava sozinho na lane. Mas não tem ninguém na bot lane. Digoleira e o Gigante estão por ali. Parados. Sozinhos. A Kabum faz uma ótima rotação para o Barão. E já era. O Barão vai ser iniciado. Melão, melão, melão. Olha onde está a bot lane da WP. Está lá na bot lane esperando para dar um bait em alguém. Não tem ninguém aparecendo por aí, amigo. Está aí. Graça. De graça total esse Barão para a equipe da Kabum. Vamos agora para o push final. Quero ver a WP segurá-los. E olha só. Está lá ainda. Digoleira e Gigante do bote. Vamos ver qual será a tática do Digoleira e Gigante. Agora o Gigante está no recal. O Kabum inteiro vai puxando o mid. Vamos partir para as torres do Nexus. Já que o Inibidor ainda não nasceu. O Inibidor não nasceu, mister. Mas ainda não se reconstruiu ali. Pode ser. E olha só. O Yates pega o dano que o Lap dá em cima dele. Com um terço do seu combo. Todos os teammates sendo utilizados. Com jogados para cima ali. Os jogadores da WP. O team pega mais um. Vai tentar o double kill. Mas o Lap fica com a kill. O Yates está ali no meio. Bom flash o teammate do team. Nesse momento. Consegue um double kill. O Duns e a equipe da Kabum vai para a vitória. Vai para o GG na primeira partida dessa série. E o Dana Gordy não jogou essa team fight, né? Foi um 4x5. O Dana Gordy chegou agora. Ele que destrói a primeira torre. O team vai para cima do Digoleira. Vai dando bastante dano. O Digoleira tenta voltar. O team não tem ultimate. Vai tentando cair tal. O Digoleira usa a regeneração da base ali, da fonte. Vai cair a torre. Foco no Nexus. Kabum acabando com a partida. E vem sendo 1x0 nessa série, meu irmão. Então tá aí. Já sai na frente. Já garantem pelo menos um ponto. E vão em busca dos três pontos.